Em março de 2019, um homem daqui de Cuiabá adquiriu um veículo na cidade de Jundiaí, interior do estado de São Paulo. Ele iria mandar este carro aqui para Cuiabá. Ele comprou um jogo de rodas diferente do original, um jogo esportivo, e de lá, de São Paulo, ele despachou por avião este jogo de rodas aqui para o estado de Mato Grosso. Acontece que quando ele foi retirar no balcão da companhia aérea, onde ele fez o despacho, ele recebeu a informação dos atendentes de que aquelas rodas haviam sido tributadas pela Secretaria de Estado de Fazenda. Naquele dia ele foi embora, não retirou, não efetuou o pagamento e entrou em contato com a Cefaz, para entender que tributos eram aqueles. Por conta de uma notícia, crime trazido aqui na delegacia pela própria vítima, uma notícia de crime de concussão perpetrada por um agente público, então nós tomamos as providências e designamos uma equipe e a campo para realmente constatar essa ilegalidade, e que de fato foi constatada e adotadas as providências. Foram colhidas muitas evidências, que culminou com a prisão em flagrante desse agente público, que responderá na forma da legislação penal. Qual foi a denúncia? Sim, o crime que pesa sobre ele no momento é o crime de concussão, é fazer a exigência de um ato indevido, de um ato para que seja, perdão, ele responderá pelo crime de concussão, que consiste na exigência indevida para que se pratique um ato de ofício, um ato de competência do agente público. O que ele estava exigindo? Qual que era a denúncia? A exigência era dinheiro em espécie, e a denúncia consiste na liberação do produto apreendido, devidamente autuado, para que fosse liberado mediante o pagamento de uma exigência indevida. Preso, serão adotadas as medidas legais pertinentes, ficando a cargo do delegado plantonista aqui desta delegacia, que vai deliberar sobre essa situação de flagrante. Com a imagem de Aguinaldo Cavalcante e apoio técnico de Juarez Emílio, Patrícia Helena Dorileu para o Cadeia Neles.